Fala, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Cairo, da Educare. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar e estudar sobre as funções, saberes e identidade docente. Tem muitos temas dentro desse bloco de conteúdos, porém a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso aí dentro dessa aula. Se você é novo ou novo por aqui, lembra de se inscrever no canal para acompanhar todo o nosso material que tem sido publicado semanalmente para você aprender mais e para você se preparar bem para o seu concurso. Se você quiser estudar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada e mais profissional, você pode também entrar em contato conosco através do nosso Instagram, que está aqui abaixo, ou já direto escolher o seu curso aí na abazinha de curso da Educare. Tem um link onde você vai encontrar todos os cursos disponíveis e fazer a compra do seu curso para estudar, de acordo com a sua banca, com a sua área e assim poder aprender mais e melhor com as nossas aulas e materiais. Você também pode, a partir de agora, adquirir o nosso clube de canais aqui no próprio YouTube. É um espaço privado, somente você vai ter acesso se você entrar dentro do clube. Você vai investir apenas R$ 2,99 por mês para ter acesso a vídeos exclusivos e outros materiais exclusivos também para estudos de leis educacionais, de conhecimentos pedagógicos, português, matemática, atualidades e outras áreas também. E, se você quiser algo ainda melhor, temos a outra opção do clube de canais, que é R$ 6,99 por mês, que além desses benefícios, tem também outros descontos para os nossos cursos e também aulas ao vivo somente para membros. Então, você escolhe aí o que é melhor para você, de acordo com o seu bolso, de acordo com o que você quer e aí é só adquirir ou, para esclarecer mais dúvidas, falar com a gente, tá bom? Agora sim, vamos para o nosso material aí da nossa aula de agora, funções, saberes e identidade docente. Então, vamos lá, segue aí a tela compartilhada e a gente começa direto com os exercícios, tá? Deixa eu explicar para você. Essa aula, ela está começando diferente, normalmente entra uma teoria antes, mas agora vamos começar com os exercícios e lá no final da aula, no finalzinho do material, eu deixo a teoria para vocês fazerem leitura, para ter acesso a esse material. É simples, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp, é gratuito, clicando aí abaixo, tem grupo no WhatsApp e aí você entra nesse grupo, lá na descrição do grupo vai ter um link do Drive. Nesse Drive é onde nós estamos compartilhando todos os materiais que estão sendo utilizados aqui no nosso canal. Então, é facinho, basta você seguir essas etapas que você vai ter acesso a esse material aqui, tá bom? Vamos lá. O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca. Independente da forma como você se comporta diante do aluno ou como você é, você vai deixar sua marca, alguma coisa vai ficar neles, tá? Você vai ser lembrado de alguma forma. A necessidade de existir afetividade, confiança e respeito na relação professor-aluno. O professor deve estar consciente do seu dever de formador de opinião e não deixar que nada o interfira no cumprimento da sua função. Nesse sentido, compreende-se na relação professor-aluno que... Vamos lá. Aqui nós temos as assertivas e nós precisamos fazer o julgamento de cada uma delas, tá? A alternativa A diz o seguinte. Processo de ensino, aprendizagem, depende do ambiente criado pelo professor, da relação que ele estabelece com seus alunos, da sua capacidade de articulação com o conhecimento. Pode ser a alternativa A? Pode. É uma boa alternativa para falar sobre a compreensão da relação professor-aluno. Quando se fala em depende do ambiente criado pelo professor, está falando de uma perspectiva teórica da aprendizagem ambientalista. E esse ambientalismo, ele diz muita coisa. O ambientalismo, ele apresenta que o ambiente faz com que haja uma aprendizagem. O ambiente faz com que haja esse momento, espaço adequado, ideal para o aprender. Então, se você chega em um ambiente completamente conturbado, completamente barulhento, desorganizado, o que é que vai acontecer? Você não vai se sentir à vontade para aprender, você não vai ter vontade de ficar ali. Então, o ambientalismo fala sobre isso, né? De um ambiente faz com que realmente haja aprendizagem. Então, cuide do ambiente em que você está. Cuide. E o professor tem essa capacidade de realmente criar um ambiente propício para a aprendizagem. Então, faz sentido e tem A. Vamos ver o B. É necessário refletir e debater as questões e necessidades econômicas dos alunos. Construir um caminho de acesso ao mercado de trabalho pelo conhecimento dos educantes. Veja bem. Isso aqui parece até interessante, mas do ponto de vista da relação professor-aluno, que é o que fala o comando da questão, não faz sentido. Necessidade econômica? Não. Independente se o aluno tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o tratamento vai ter que ser o mesmo. Um bom tratamento. Um tratamento em que cuida da relação, cuida das pessoas, né? Então, o item B está fora por isso. C. Devem ser parceiros da comunicação, mas sem demonstrar capacidade para ouvir e refletir sobre as questões que estão sendo abordadas por cada um dos interlocutores. Aí não dá, né? Sem demonstrar isso, que tipo de relação é essa? Então, não dá para ser parceiro de comunicação sem demonstrar capacidade de ouvir e refletir sobre isso. Então, é errado aqui, ó. Esse sem demonstrar. D. O crescimento do ser humano enquanto pessoa e educando dá-se em função das relações relevantes na escola, da classe social, do relacionamento com o seu aluno. Veja bem. O crescimento desse ser humano, ele não se dá em função disso. É claro que as relações ajudam a você crescer. A classe social em que você se encontra, querendo ou não, abre portas também para oportunidades. Relacionamento que você tem, também a mesma coisa com o seu professor, com o aluno. Ele vai fazendo com que haja, sim, um crescimento. Mas, o crescimento do ser humano não se dá em função disso. Isso ajuda, pode ajudar. Mas, se dá em função disso, quer dizer o quê? Que, se isso aqui não acontecer, não vai ter crescimento. Então, está errado essa assertiva aqui, ó. E, o E, ocorrem muitas interferências neste processo, que dificultam a aprendizagem e ocasionam um fracasso escolar devido à falta de preparação dos professores e imaturidade dos alunos. Veja bem. A alternativa E chama a nossa atenção, né? Porque diz que a compreensão do relação para o seu aluno ocorre muitas interferências nesse processo. que dificultam a aprendizagem e ocasionam um fracasso escolar. Aqui, ó. Quando você afirma que as interferências das relações dificultam a aprendizagem e isso ocasiona um fracasso, e ainda diz por quê, né? Devido à falta de preparação dos professores e imaturas dos alunos, aí você está dizendo que você está colocando aí na mão dos professores, primeiro, chamando-os de incompetentes, falta de preparação, e afirmando também que os alunos são imaturos. Você está colocando na mão dos professores e dos alunos essa responsabilidade, tá? A consequência do fracasso escolar é culpa de vocês. Está errado, né, gente? Nós não podemos compreender dessa forma, não. Mais uma vez, é como o item D. Isso pode agregar de forma negativa? Pode. A falta de preparação, a imaturidade, pode agregar, mas isso não pode ser afirmado dessa forma. Por isso que o item E está incorreto, só resta o item A, que é o nosso gabarito, a alternativa A. Bora avançar aqui para mais uma questão que trata agora sobre saberes docentes. Olha aí. Diz assim, Vamos lá. Os saberes disciplinares são produzidos unicamente pelo docente. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa é uma expressão totalitária, né? Unicamente pelo docente. Na verdade, não é, né? Os saberes disciplinares são saberes que vêm das disciplinas. E, normalmente, quando você vai fazer a sua graduação e se formar, a disciplina já existe, ela já está ali, pronta, com várias informações. Então, não foi produzido unicamente pelo docente, não. Os docentes que ajudaram na construção, obviamente, participaram disso. Mas a sociedade colaborou. Outros pesquisadores também da educação colaboraram. Então, dizer que é unicamente pelo docente, está errado, tá? Por isso que ali é um Fzinho de falso. Vamos para a segunda assertiva. Os saberes docentes se classificam em disciplinares, formação profissional, curriculares e de experiência. Correto, verdadeiro. Quem categoriza dessa forma? Maurício Tardif. Maurício Tardif. É o nome do cara que faz essa categorização. Inclusive, eu peguei o nome dele e criei um esqueminha aqui, para você nunca mais esquecer. Por quê? Veja bem. Disciplinares. Você vem aqui na letra D, do nome dele, Tardif. E você lembra de disciplinares. Formação profissional. Você vem na letra F, e lembra que tem formação profissional. Aí você vem na letra C de Maurício, e lembra que tem a palavra e o saber curriculares. E o E de Maurício, experiência. Então, o nome do cara já mostra aí para a gente que realmente saberes foram definidos aí por ele, tá bom? Maravilha. E a última diz assim, o educador é um sujeito que não produz saberes, apenas mobiliza os alunos. Falso, né? Nós produzimos saberes, sim. Produzimos e muito, né? Na verdade. Então, fica FVF, gabarito, também alternativa ao FVF. Bora avançar para a terceira questão. Terceira questão, mais uma sobre VOF, só que agora relacionada à ética no trabalho docente. Considera as afirmativas relacionadas à ética no trabalho docente. Registre V para a verdadeira e F para a falsa. Vamos lá. Dignidade, liberdade, autonomia e cidadania são valores que guardam relação direta com o comportamento ético no trabalho e promovem um ambiente com mais qualidade e produtividade. Faz total sentido e está correto, verdadeiro. São somente elementos, comportamentos e valores que fazem sentido para um ambiente produtivo e um ambiente com muito mais qualidade. Dois, são comportamentos éticos que devem ser seguidos por todos os docentes. A honestidade, o respeito, a lealdade e o altruísmo verdadeiro. O altruísmo é se preocupar com os outros. Preocupar. Preocupar-se com os outros. Com os outros. Com as outras pessoas, né? Então, está correto. Os comportamentos estão corretos. Vamos lá para três. A conduta coletiva no ambiente escolar decorre dos comportamentos individuais, costumes e hábitos sociais. Entre outros, é dessa conduta, realizada com honestidade, sigilo, competência, prudência, humildade e imparcialidade, que resulta à ética profissional. E está correto também, verdadeiro. Veja bem, a conduta coletiva só existe na escola por causa dos comportamentos individuais. Os nossos comportamentos individuais fazem com que essa conduta coletiva seja presente. E se a gente consegue ser honesto, sigiloso, competente, prudente, humilde e imparcial, a coletividade vai agradecer muito, né? É um espaço muito bom para que haja realmente um progresso. Sendo assim, todos os itens são verdadeiros. A sequência correta, então, dos itens é a alternativa B, ó. V, V, V. Certinho? Vamos para a questão 4. Vamos lá. Analise a conduta de três professores de uma escola regular da rede pública de ensino fundamental. Vamos analisar. Eduarda não participou da elaboração das normas disciplinares da escola em que atua e, por isso, segue apenas as regras que julga estarem corretas. A Eduarda está fazendo certo ou errado? Obviamente que ela está fazendo errado, né? Ô, Eduarda, você está agindo errado. Você não participou da elaboração das normas, mas você precisa seguir todas as normas estabelecidas. Não pode só julgar aquilo que você acha correto, tá? Então, Eduarda está errado. Sônia, além de professora, é artesã e, semanalmente, usa os computadores da escola para desenvolver trabalhos particulares de artesanato. Mas, como atua em escola pública, não vê problema nessa atitude. A Sônia está certa ou errada? Também é um comportamento errado. Não se pode fazer isso, tá? Não se pode utilizar da máquina pública, dos recursos públicos, seja recurso físico, né? Nesse caso, que é um computador, um recurso material, para benefício próprio, para suas questões particulares. Se você tem um trabalho particular, você deve fazer lá no seu momento de intervalo e precisa fazer com os seus equipamentos, né? Com as suas coisas. Então, por isso que ela também está errada aqui, a Sônia. E três, o Paulo publicou no jornal do local da cidade resultados satisfatórios do rendimento e alfabetização dos alunos da escola para transmitir uma imagem positiva. porém, os resultados foram negativos. Ô, Paulo, você mentiu, hein, Paulo? Paulo cometeu aí, ó, uma grande mentira e o Paulo também cometeu uma conduta errada. Vamos lá para as opções aqui abaixo agora. Considerando os casos hipotéticos expostos do ponto de vista da ética nas relações interpessoais, assinale a alternativa que apresenta o professor que agiu ou professores que agiram de forma antiética, ou seja, aquele que agiu de forma incorreta. Os três erraram, né? Então, a alternativa é o gabarito. Eduarda, Sônia e Paulo. Os três foram antiéticos, por isso a alternativa é de eduquer. É de eduquer. Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz assim. Os estudos de M. Tardif, lembra que o M é Maurício, tá? Que é o nome dele, ó. Maurício Tardif. Estão direcionados em boa parte para a questão dos chamados saberes. Sobre os saberes docentes necessários para a educação e o ensino. Assinou a alternativa incorreta. Vamos lá. Vamos aqui, ó, para o item A. Diz assim. Brotam da experiência e são por elas validados, incorporando-se ao saber fazer e ao saber ser dos professores. São conhecidos como saberes práticos. Isso aqui tá certo ou errado? Errado. Lembra de M. Tardif? M. Tardif. M. Tardif. Curricular. Experiência. Ué. Então, se é um tipo de saber que brota da experiência e são por elas validados, são saberes da experiência. Não são saberes práticos. Saberes da experiência. Professor, mas a experiência não é prática, não? É. Mas o nome do saber não são saberes práticos. Isso é saberes das experiências. Muito cuidado com isso. Às vezes você pensa que ah, mas a experiência é prática, então tudo bem ser prático. Não, nesse caso aqui não pode ser usado como sinônimo, porque a questão quer saber se você compreende o conceito do saber e se você sabe que saber é esse. Por isso que o nome do saber é saberes da experiência. Pode ser chamado também de saberes experienciais. Eu não posso chamar longe disso, eu não posso chamar de saberes práticos, não. saberes práticos é uma outra coisa que o próprio Tardif também vai falar em outro contexto, mas aqui não pode entrar, tá bom? Por isso que a alternativa A já é a nossa opção incorreta, tá? Vamos ver o B. Saberes disciplinares são aqueles que correspondem aos diversos campos dos conhecimentos, correto? E são exatamente saberes que vêm das disciplinas, cada um com o seu saber. Disciplina de educação física, história, geografia, português, matemática, cada um tem o seu. C. Saberes curriculares correspondem aos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresente os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita. Correto item C. Realmente, os saberes curriculares, você precisa sempre lembrar de toda a estrutura curricular que tem objetivo, conteúdo, que tem método e a palavra aqui da cultura erudita é uma expressão que também faz parte de uma palavra-chave para identificar o saber curricular. Certo? D. Saber docente é composto por diversos saberes, provenientes de diferentes fontes. correto também. A gente vai passeando ali e pegando de várias fontes para implementar realmente o saber docente. E o é? O corpo docente é frequentemente desvalorizado em relação aos saberes que possui e transmite embora os seus saberes ocupem a posição estratégica entre os saberes sociais. Correto? Quem nunca se sentiu valorizado enquanto docente, você já sabe que isso realmente acontece e os nossos saberes apesar de nos dedicarmos muito durante anos e por toda a vida ainda assim são desvalorizados, né? Então a gente enfrenta isso e isso está correto. Por isso que não pode ser o item E porque ele pediu a incorreta. Fechamos então na alternativa A de aprova mais. Tranquilo? Está aqui abaixo o nosso gabarito e o material para leitura, tá? Ele está aqui abaixo disponível para cada tema que foi abordado dentro das questões então são cinco tópicos e aí para você ter acesso a esse material lembra basta você entrar no grupo do WhatsApp tá? É um grupo gratuito e aí você consegue acessar esse material aqui lá na descrição do grupo no link do Drive tá bom? E se gostou da aula deixa o like tá? Eu sei que muita gente está acompanhando mas nem se inscreve e nem deixa o like se gostou deixa o like e se não está inscrito ainda se inscreva para você acompanhar tudo que a gente tem feito aqui para ajudar você a aprovar no seu tão sonhado concurso e que se Deus quiser você vai alcançar e vai conseguir aprovar tá? Que Deus te abençoe te vejo então na próxima aula valeu